Quando se pensa em discriminação contra as mulheres, logo se pensa na diferença salarial. Mas a discriminação contra as mulheres vai muito além da questão salarial. O Brasil é um dos países com maiores taxas de violência contra as mulheres. Infelizmente, as principais vítimas dessa violência são aquelas mulheres mais vulneráveis, as mulheres negras e pobres. Para além dos direitos que nós mulheres temos, nós somos uma força política na nossa sociedade. As mulheres têm um papel importante na definição dos rumos políticos do nosso país, na construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Nessas eleições, vamos fortalecer a representação das mulheres. Busque candidaturas que sejam comprometidas com a defesa dos direitos das mulheres. Busque candidaturas que sejam comprometidas com a defesa dos direitos das mulheres.